A Secretaria da Saúde de Aracaju disponibiliza um canal de comunicação para que a população denuncie a existência de possíveis locais com focos do Aedes aegypti, como os imóveis abandonados e os terrenos baldios. As denúncias recebidas estão ajudando bastante na elaboração do mapeamento para os mutirões de combate a este transmissor de doenças. De 1º de janeiro até o dia 10 de abril, foram 47 ligações recebidas pela ouvidoria. Cerca de 80% das chamadas se referiam a focos do mosquito em residências. As equipes se deslocaram aos locais para averiguar os problemas. A ouvidoria acolhe a demanda da população e encaminha para o programa de controle de Aedes aegypti, de modo que a gente vai averiguar, vai mandar uma equipe no local para que a gente possa produzir uma resposta e encaminhar para o solicitante. O prazo para resposta ao chamado é de até 10 dias. O contato é feito pelo 0800 729 3534. Depois é só digitar a opção 7. Assim que a situação é relatada à ouvidoria, o caso é encaminhado para o setor competente. A Aracaju a gente separou em 8 regiões, né? Então, cada região dessa tem uma equipe específica trabalhando. Então, a gente recebe essa demanda, verifica de que área é essa demanda e encaminha para a equipe correspondente. Para que uma demanda que seja da Zona Norte, não precise sair uma equipe aqui que trabalha na Zona Sul para ir lá atender ou vice-versa. Então, a gente sempre procura verificar o bairro e por isso que é tão importante, quando a pessoa for fazer a sua solicitação ou denúncia, identificar bem o bairro, colocar bem o nome da rua. Se tiver um ponto de referência, já nos ajuda bastante para que esse encaminhamento seja mais rápido, visto que o prazo que a gente tem para encaminhar a resposta é de apenas 10 dias. Além das denúncias, as pessoas podem ligar para relatar problemas que estão tendo em suas próprias residências. A Prefeitura tem equipes especializadas nesse tipo de situação. O canal serve tanto para a pessoa fazer a denúncia ou pode também usar para fazer uma solicitação, uma demanda. Às vezes, o morador tem algum tipo de problema na sua casa que não sabe como resolver e pode solicitar para a gente e a gente vai encaminhar alguém para fazer essa orientação. É comum a gente receber muitas denúncias dos imóveis de Aracaju, que muitos deles estão abandonados. As pessoas que moram vizinhos acabam se incomodando com aquele imóvel e se preocupando pela possibilidade de ir ali dentro daquele imóvel ter algum foco de Aedes aegypti e acabam fazendo a denúncia para o programa e a gente acaba atendendo essas demandas.